Olá, estudante da EJA4! É um prazer estarmos juntos para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Roseanne Portet. A temática da aula de hoje, textos normativos legais. Mas vamos refletir hoje com o pensamento de Leonardo da Vinci. Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Então, vamos juntos nesse infinito que é a aprendizagem. O que temos para hoje? Vamos ver aqui os nossos objetivos. Entender o que são textos normativos legais e conhecer as características textuais desses gêneros. Texto normativo legal é aquele que integra um conjunto de regras e preceitos. Destina-se a reger o funcionamento de um grupo ou então de uma determinada atividade. Normativo é a mesma coisa que dizer que se estabelece regras ou normas. Viver é preciso. Ter normas também faz parte da nossa vida. Regras de como viver com outras pessoas. Regras para se ter segurança no trânsito, por exemplo. Regras de como conseguir uma boa nota ou uma boa promoção no trabalho. E regras formais ou informais decidem como nos comportamos e são construídas por nós na sociedade. Para que usarmos os textos normativos legais? Para que eles servem? Então, onde houver uma relação entre duas ou mais pessoas, textos assim serão sempre necessários para regulamentar essas relações. Os textos normativos legais, eles dão segurança às relações humanas. Por que? Eles estabelecem direitos e deveres, está lá tudo prescrito, normatizado. Nosso comportamento na sociedade, a gente não age da forma que a gente quer. Existe uma norma de conduta. Direção para agir de acordo com a lei. Então, os textos normativos também nos ajudam a entender o que é essa lei e como eu devo agir diante dessa lei. E é também a garantia ao respeito dos nossos direitos, que é muito importante. Então, a gente fala não só de direitos, mas deveres, mas as normas, elas vêm para nos garantir as duas coisas. Tanto os nossos direitos, mas também para regulamentar aquilo que nós devemos fazer, os nossos deveres. Os textos normativos estão por toda parte. Vamos ver alguns aspectos sociais aqui, em que esses textos aparecem. Na escola, um deles é o regimento escolar, que dita todas as normas que nós temos na escola. Em relação ao bairro, pode ter regimento de condomínio, para quem mora em condomínio. Regimento de associação de moradores, que geralmente tem em todos os bairros. Na prefeitura, existe uma infinidade desses documentos. São decretos, estatutos, portarias. No país, nós temos a nossa Constituição Federal. Todo país tem a sua. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E referente ao mundo, a gente tem uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, que prevalece, tem o seu valor para o mundo inteiro. Vamos ver aqui a capa desses documentos, de alguns desses, que a gente viu aí agora. Aqui, a gente tem a Constituição, nossa Constituição brasileira, Constituição da República Federativa do Brasil. Nós temos também aqui a imagem do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Todos eles são textos normativos, né? Existe uma lei que foi instituída para todas as normas que tem aqui dentro desses livrinhos. Nós temos também, como a gente viu lá no exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma referência mundial. E temos o Código Nacional de Trânsito. Então, cada país vai ter o seu código. Nós, brasileiros, também temos o nosso, como a gente pode ver aqui na imagem. E os contratos? O que é um contrato? A gente ouve muito, até na sala de aula, geralmente os professores iniciam o ano letivo falando de contrato didático. Mas o que é um contrato? Vamos aqui, acompanha aqui na tela comigo. O contrato é um documento que firma um pacto entre as partes. É um acordo, né? Que se comprometem a cumprir o que foi entre elas combinado. Então, eles vão acordar sobre um determinado comportamento, normas. Vai ser determinado, normas, através desse contrato. Então, existem contratos em todos os aspectos sociais. O pessoal, a gente tem de contrato casamento, uma guarda compartilhada entre os pais. No âmbito comercial, a gente tem a prestação de serviços. Vamos dizer que alguém vai instalar a internet na sua casa. Então, existe um contrato de ambas as partes. Então, a operadora da internet vai, o provedor, vai fazer, se comprometer, na verdade, de dar para você aquela quantidade de internet. E você, em contrapartida, vai se comprometer em fazer o pagamento que foi acordado entre vocês. Contrato de trabalho, então, que tipo de trabalho é? É uma prestação de serviços? É carteira assinada? Então, tudo isso existe um contrato, né? Um acordo feito entre as partes contratantes. E a locação? Se você mora de aluguel, existe um contrato de aluguel da sua casa. Se você vai para algum lugar que precisa usar carro e você não tem, você pode alugar um carro. Vai assinar um contrato também. Vimos vários exemplos de textos normativos legais escritos. Percebemos o quanto eles estão presentes na nossa vida. Mas será que só existem textos normativos apenas escritos? Só existe aquele lá no papel? O que vocês acham? Vamos ver aqui na próxima tela. Imagina a sua mãe falando assim para você. Agradeça ao receber um presente. Peça licença para entrar em um lugar. Arrume seu quarto todos os dias. Lave a louça do jantar todos os dias também. Tem que pedir permissão para sair sempre. Não fale de boca cheia. Então a gente tem aqui vários exemplos de normas, aquelas bem comuns do dia a dia, dados pela mãe da gente, que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu tudo isso, essas normas aqui ditas pela nossa mãe. Então vamos ver algumas curiosidades. Durante muito tempo, sobretudo antes da invenção da escrita, há mais de 4 mil anos, as leis e normas eram estabelecidas oralmente. Então não tinha um papel, não tinha algo escrito, mas tinha algo falado. As normas já existiam. Ainda hoje, muitas normas de conduta social não são encontradas em um registro escrito. pedir licença para entrar ou sair de um lugar, cumprimentar as pessoas e tudo aquilo que a gente viu agora no slide anterior, que são coisas, são normas instituídas na nossa casa pela nossa mãe, que é quem manda em tudo, não é? Vocês conseguem deduzir qual é o motivo de termos mais textos normativos legais escritos do que orais? Por que será? Observem aqui. Os textos normativos são, em sua maioria, escritos. Eu já afirmei isso aqui para vocês. Essa característica está ligada ao fato de que o registro por escrito dá mais segurança para a gente, pois fica estabelecido como regra os direitos e obrigações para as partes que estão contratando alguma coisa, que estão formalizando, normatizando alguma coisa. Essa maior segurança decorre do fato de que em caso de dúvida é possível consultar o registro, de modo a esclarecer possíveis dúvidas quanto ao que é ou não correto. Entretanto, nem sempre foi assim. Hora do desafio. Vamos ver o que eu vou deixar para vocês não esquecerem da gente até a próxima aula. Estudamos hoje o que são textos normativos legais, quando e por que usá-los. Vimos também que podem ser escritos, mas também podem ser orais. Será que esses textos podem apresentar outro tipo de linguagem? Então, eu quero que vocês pesquisem, anotem tudo no caderno e até a próxima aula que estejam com essa resposta bem fresquinha aí na mente de vocês. E por hoje é só. Muito obrigada. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.